Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? É, e agora o nosso tema é o que se passa no coração e na mente dessa pessoa? Vamos botar por ordem, o que se passa na mente e no coração dessa pessoa, tá bom? Canal Enigma do Oriente, somos o canal, o canal da coruja, Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho e participe do nosso canal, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem feito do nosso canal um verdadeiro sucesso, né? Gratidão total a todos vocês por estarem participando do nosso canal. Deixe o seu like, ative o sininho, participe, tá bom? Simples assim. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar o horário, tá? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gente, quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? E a especialidade na área amorosa, exatamente isso. O que se passa na cabeça e na mente dessa pessoa? Gratidão a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho. Muito legal ter vocês aqui. Perceberam que agora são quatro opções? O que se passa na mente e no coração dessa pessoa? Canal Enigma do Oriente, hein? Mais uma opção, na verdade vou botar cinco opções, tá gente? O que se passa na cabeça e na mente dessa pessoa? O que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa? Canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês que as duas últimas opções, a quatro e a cinco, são para pessoas que nunca tiveram nada, tá gente? São para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Vocês pediram e eu aceitei a sugestão. Então, portanto, dá a opção um, dois e três, é para quem já teve alguma coisa. A opção quatro e cinco é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Faça a sua escolha, opção um, o baralhinho da Santa Sara Cali, opção dois, o baralhinho roxo, opção três, o baralhinho marrom, opção quatro e cinco. Para quem nunca teve nada com essas pessoas, opção quatro, o baralhinho branco, opção cinco, o baralhinho azul. Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo e eu vou dar segmento para o vídeo não ficar muito comprido. Vamos para quem escolheu a opção número um. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, o que se passa na cabeça e no coração dela? Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Mentaliza essa pessoa, por favor. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Vamos lá, pessoal. Para quem escolheu a opção número um, o que se passa na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa, na verdade, ela pensa muito numa situação que aconteceu, onde vocês brigaram, se afastaram, tá? Alguma coisa aconteceu aí que houve uma finalização. Essa pessoa pensa muito nessa situação. Por que ela pensa? Porque ela tem amor por você. Tem tanto amor que essa pessoa vigia você. É uma pessoa que procura saber o que você está fazendo, tá? É uma pessoa esperta e ela já está bolando alguma coisa para realmente tirar esse bloqueio, esse afastamento que vocês estão. Essa pessoa tem amor por você, tem desejo. E na cabeça dela passa vontade de se reconciliar com você. Igor, e no coração dessa pessoa? O coração dela, gente, tem saudade. Tem saudade, tem esperança de uma reconciliação. Sente muito a sua falta porque existe amor. Existe vontade de estar junto. Existe vontade de ter alegria ao seu lado novamente. No coração dela, ela tem vontade de mandar mensagens. Ela tem vontade de se comunicar com você. Pensa demais em você. No coração, é muito o sentimento que essa pessoa tem. Tem muito desejo por você. O desejo sexual aqui é muito forte. E no coração dela, passa vontade de resolver tudo isso para poder estar junto com você novamente. Aqui, pessoal, existe amor sim, tá? Essa pessoa realmente não brinca quando ela fala que gosta de você, tá? Para a maioria das pessoas, aqui tem amor. E é isso que passa na cabeça e na mente dessa pessoa no dia de hoje. Lembrando a vocês, por alguma aventura aí, você achar que não combinou com o seu caso, porque é uma tiragem para muitas pessoas, você faça uma consulta particular. O WhatsApp para consulta particular é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa. Lembrando também da promoção, para quem não pode pagar uma consulta completa, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp. Agradeço por se inscreverem no canal e pelos likes. E por ativar o sininho. Opção 2, para quem já teve um relacionamento com essa pessoa. O que se passa na cabeça dessa pessoa? Canal Enigma do Oriente. O canal da Coruja. O que se passa no coração dessa pessoa? Para quem já teve algum relacionamento com ela, tá? Vamos ver o que se passa na cabeça e no coração. Para quem escolheu a opção número 2. Essa pessoa pensa em relação a você o seguinte, o que se passa na mente dela. Ela pensa em ter uma segurança, em trazer uma estabilidade para você. O pensamento dela é um pensamento de quem ama, de quem quer viver com você. É um pensamento de quem quer te surpreender, quem quer voltar para os seus caminhos, porque existe amor. Isso mesmo, falei voltar. Por quê? A maioria das pessoas aqui estão separadas dessa pessoinha que você pensou. Essa pessoa está no seu caminho. Na linha de sentimento, essa pessoa pensa em sentar e conversar com você com mais clareza, porque ela está vibrando verdade. Ela quer ser mais honesta com ela mesma e com você também. Ela quer trazer uma segurança para você. Na linha de sentimento, ela sente o dever de ter você na vida dela e de trazer uma segurança. Na linha de sentimento, ela quer um novo ciclo com você, uma nova oportunidade. Por quê? Muitos aqui terminaram. Houve um fim. Se a pessoa te ama, te deseja, te quer, é uma pessoa leal. Isso que ela vibra. E na linha de sentimento, ela está vibrando tristeza, desgaste, arrependimento longe de você. Tá? Para você que escolheu a opção número 2 aqui, gente, essa pessoa está vibrando isso em relação a você. Vibrando uma energia de reconciliação, uma energia de amor, e ela está arrependida. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa. Tem uma promoção, por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas, por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp. Ok? Quero agradecer a você que está se inscrevendo, você que compartilha o vídeo. Novidade, segunda-feira tem live, às 20 horas, conta para todo mundo. Com sorteio de consultas, para quem mais compartilha a live. Opção 3, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, e quer saber o que se passa na cabeça, e no coração dessa pessoa, em relação a você, né gente? Vamos ver o que essa pessoa sente por você aqui, o que está no coração dela. Tanta gente separada, né? Para você que escolheu a opção número 3, o que se passa na cabeça dessa pessoa aí, em relação a mim? Gente, essa pessoa, ela pensa muito, é no amor que vocês têm um pelo outro. No amor como cresce, o amor cresce muito dentro dessa pessoa. Essa pessoa te deseja muito, tem muito desejo, tem muito amor. E ela pensa em vir nos seus caminhos, trazer algo concreto, trazer uma base, trazer uma estabilidade para essa relação. O que ela sente? Sente amor, carinho, amizade, sente lealdade em você. E aqui, ela já pensa em vir atrás de você, vigia você. É uma pessoa que está mais atenciosa, é uma pessoa que está mais esperta para o sentimento dela. Ela sente uma paixão, sente desejo, sente harmonia, sente tristeza por estar afastado ou afastada. E sente aqui, arrependimento de não ter te tratado como você merecia. Sente que foi imatura, sente que agiu por impulso. Tá? É isso que essa pessoa sente. Canal Enigma do Oriente, cada vez mais completo. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa. Tem uma promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta. Opa, tchau, riô! Salve o meu povo cigano. Essas duas tiragens agora, a 4 e a 5, é pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos descobrir o que essa pessoa pensa, o que passa na cabeça dela em relação a você e o que passa no coração dela em relação a você. Você que nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver o que se passa na cabeça e no coração dela em relação a você. gente, pra você que nunca teve nada com essa pessoa, o que passa na cabeça dela em relação a você? Essa pessoa é uma pessoa que ela está começando a ter um tipo de sentimento por você, tá? Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que você traz uma harmonia, você deixa ela alegre, deixa ela feliz, tá? E com isso, está começando a despertar sentimentos na cabeça dessa pessoa. ela pensa nas dificuldades que ela está passando e ela pensa em algum desgaste que ela pode estar passando, tá? Em relação a você. Por quê? Ou ela está passando desgaste em relação a você ou ela está trazendo desgaste pra você. Tem uma energia aqui que ela acha que está realmente sobrecarregando você por alguma razão. O que ela sente por você, Igor? Olha, o que ela sente por você é o seguinte, se a pessoa tem dúvida do que ela sente por você, no coração dela ela está com dúvida, tem desejos por você, sim, ela gosta de estar com você, mas na hora que ela vai até você ela tem um bloqueio, ela cria um bloqueio. Ou seja, essa pessoa está passando por algum tipo de trauma do passado, por isso que ela não se jogou totalmente ainda pra sua vida. Por quê? Veja aqui que a energia é que ela está resolvendo alguma coisa na vida dela pra poder ficar livre pra você. Automaticamente, na mente dela, ela tem um bloqueio de não se envolver com ninguém agora. Mas ao mesmo tempo, ela tem sentimento por você e ela sabe disso. E ela tem muito desejo também, só que no momento ela está fechada, tá, gente? Ela sofreu um trauma grande aí, mas é momentâneo, porque essa pessoa aqui, ó, tem sentimento por você. Pra quem escolheu um montinho em quatro que nunca teve nada com essa pessoa. lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Quero agradecer a todos os likes, todos os compartilhamentos e todo mundo que tem se inscrito no canal. Opção cinco pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver o que ela pensa, o que taça na cabeça dela em relação a você. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver aqui, pessoal. Você que nunca teve nada com essa pessoa. Bom, vamos lá. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, o que se passa na cabeça dela em relação a você? Se a pessoa pensa em te dar oportunidade, tá? Ela sente muito segura ou segura ao seu lado. O pensamento dela está muito forte em você. Ela está até sem saber o que fazer, tá? Porque você vibra muito no pensamento dela. Igor, o que ela sente? Desejo, sente alegria, sente momentos felizes quando está com você. Só que ela vibra no racional, ela vibra na razão, uma pessoa um pouco fria, não demonstra. Eu vejo a situação mudando e essa pessoa realmente trazendo uma mudança nessa frieza. Ela cortando essa frieza e deixando o que ela sente agir. O que ela sente vai predominar. Essa pessoa está começando a gostar de você de uma forma real, tá? Gente, esse é o canal Ninho Adoriente. Sempre tentando fazer o melhor pra vocês, tá? Gostou? Peço apenas a contribuição de um like que você compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Um beijo! Fala, pessoal! Bom dia! Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? O nosso tema agora é o pensamento dessa pessoa. Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá ok? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tá? Gente, eu vou fazer quatro montinhos. Uma novidade, o quarto montinho vai ser sempre para os solteiros, tá? Exatamente isso. É uma forma de poder deixar a leitura mais completa pra vocês, tá bom? Então, você já sabe, o quarto montinho será sempre para os solteiros. Mais uma do canal Enigma do Oriente, mais uma do Igor Silva, tá? Lembrando a vocês da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário, tá bom? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Lembrando, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa, tá? vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, os três montinhos estão feitos e agora o quarto baralhinho é para os solteiros, tá, pessoal? Para os solteiros. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. traga a energia dessa pessoa para cá, por favor. Bom, gente, os quatro montinhos estão feitos. Lembrando, o quarto montinho é só para os solteiros, tá? Opção um, o baralhinho branco, o baralhinho roxo. Opção dois, o baralhinho azul claro. Opção três, o baralhinho branco. A opção número quatro é para os solteiros, ok, pessoal? Vou deixar aqui as opções. Para você que não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e eu vou dar continuidade. Vamos no baralhinho número um, o baralhinho roxo. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente, gente. Eu sou Igor Silva. Pessoal, para você que escolheu aqui a opção número um, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Pensou assim, gente. Pessoal pensou com amor, pensou em se movimentar, pensou em te levar, te fazer uma surpresa, pensou em levar uma novidade para essa relação. Uma pessoa que tem sentimento por você, vigia você, procura saber o que você está fazendo, tá? Se não é pelas redes sociais, pergunta a pessoas em comum. Pessoas que conhecem você, pessoas que conhecem ela, tá? Essa pessoa, ela vai te mandar uma mensagem por que que eu falo que ela vai se comunicar, vai te mandar uma mensagem? Porque aqui tem muito desejo, houve algum tipo de briga, algum tipo de discussão que essa pessoa pretende resolver. com essa discussão houve um afastamento, aonde essa pessoa quer realmente consertar isso, tá gente? Porque tem paixão, tem amor, essa pessoa te deseja, deseja estar nos seus caminhos novamente. E aqui, essa pessoa tem muito desejo por você, a pessoa realmente pensa demais em você. Para a maioria das pessoas, essa pessoa pensou em você hoje com uma energia de reconciliação, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Com isso, eu trago mais conteúdo para vocês, tá bom? Lembrando da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Opção número 2, o baralhinho azul claro, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa, por favor. Traga a energia dela para cá e vamos ver. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva. Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Para você que fez a sua escolha pela opção número 2, essa pessoa pensa em se reaproximar de você, ela pensa em fazer uma viagem para te ver ou para te convidar para fazer uma viagem, tá? Essa pessoa te deseja muito, tá bom? É uma pessoa que deseja ter alegria ao seu lado, momentos felizes e essa pessoa gostaria de ter uma segurança com você. Por que isso? Porque aqui, gente, houve uma finalização, houve uma separação também, só que essa pessoa ela quer uma reconciliação com você, com mais leve, com mais alegria, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa orgulhosa, não dá o braço a torcer, tá? Mas sente muita saudade de você. E essa pessoa tem a esperança que vocês possam se reconciliar ainda. Essa pessoa vem sonhando, vem te desejando, muitas, muitas vezes à noite, pensa demais em você com uma frequência absurda, tá bom? Só que o orgulho dessa pessoa é muito forte. Mas aqui também essa pessoa pensa já em se reaproximar de você. Gente, são muitas pessoas, não tem como combinar com todo mundo. Por isso, adapte a sua situação na dúvida, faça uma consulta particular, tá bom? WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos trabalhos, feitiços, em especialidade na área amorosa, tá? Promoção por tempo limitado. Promoção por tempo limitado, tá bom? Onde eu respondo cinco pessoas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe no comentário o que você acha do canal. Opção 3, o baralhinho branco. Se essa pessoa ainda... Não, desculpa. Se essa pessoa pensou em você hoje. Vamos ver. canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Traga energia dessa pessoa pra cá. Pra quem escolheu a opção número 3, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, pensa assim, tá? Ela pensa nessa separação, nesse afastamento. Ela pensa nesse obstáculo que aconteceu do nada que levou vocês a se separarem. essa pessoa quando pensa em você também, como ela está pensando, pensa na separação e pensa numa reconciliação. Pensa em harmonizar as coisas, pensa em te surpreender. Isso já está muito na mente dela, só que é uma pessoa que tem muitas dúvidas. Qual será a sua reação se ela tentar se reaproximar? E toda vez que ela pensa nisso, apesar de ter amor, ela trava a gente. Por quê? Ela não sabe como você vai corresponder esse sentimento dela, tá? Essa pessoa te ama, te ama em segredo, é uma pessoa que não revela os sentimentos dela, tá? E por isso, por esse obstáculo, por não saber como você vai reagir, ela se trava, tá? E com isso ela fica paradinha lá, não faz nada. Mas eu vejo que logo, logo ela vai trazer uma surpresa, uma novidade. Ela vem até você, essa pessoa, tá? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços em especialidades na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Agora a opção dos solteiros, a opção número quatro, pessoal. Pra quem é solteiro, vamos ver aqui, ó. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Traga a energia dessa pessoa pra cá e vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Compartilha esse vídeo, marca os seus amigos. Pra você que é solteiro, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. essa pessoa pensa sim em você, porém é uma pessoa que ela é uma pessoa orgulhosa, não dá o braço a torcer, é uma pessoa que ela acha que você tem muitos contatinhos, entendeu? É uma pessoa que ela até gosta da sua companhia, por isso que ela realmente se permite se encontrar ou conversar com você, desenvolver esse relacionamento de amizade que não vai virar amor por enquanto. Por quê? Essa pessoa no momento ela passou por uma finalização, um corte e isso mexe muito com a cabeça dela. Ela sabe que ela tem que seguir o caminho dela, mas por enquanto ela sente sacrificada e não quer saber de ninguém no momento. Por quê? Essa finalização está muito na mente da pessoa ainda. Então realmente essa pessoa vai ficar paradinha, mas ela pensou em você sim. Gosta da sua amizade, gosta de se relacionar com você, porém essa pessoa ainda está muito presa ao passado e ela pensa em você no momento, mas com um amigo ou amiga. Ela não quer um relacionamento por enquanto, gente, porque ela está mal ainda. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. E o nosso tema agora é essa pessoa vai mandar mensagem? Vamos ver pessoal se essa pessoa vai te mandar mensagem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que está deixando o like, todo mundo que está ativando o sininho, todo mundo que tem participado do nosso canal. Gratidão pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo com o canal. É muito legal ter vocês aqui, tá bom? Vamos ver se essa pessoa aqui vai te mandar mensagem pessoal. Será que ela vai mandar mensagem? Quero lembrar vocês também da nossa promoção onde eu, Igor Silva, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar consulta. É isso mesmo pessoal. E logo logo começam as lives aqui no nosso canal Enigma do Oriente. Atendendo pedidos de vocês, tá bom? Vamos ver se esse ser amado vai mandar mensagem para você. Eu acho que vai. Vamos ver. mentaliza mentaliza a pessoa que você gosta traz a energia dela para cá. Por favor. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Deixe no comentário o que você acha do canal, tá pessoal? Deixe nos seus comentários aí. Participe do canal porque o canal é nosso. gente, as três opções estão feitas. Opção 1 a pedrinha azul opção 2 a pedrinha branca opção 3 a pedrinha marrom escolha a opção que você mais se identificar aí. Se você não conseguiu fazer a sua escolha dê uma pausa no vídeo eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar extenso, tá bom? Afastar a opção 3 afastar a opção 2 vamos na opção número 1 a pedrinha azul se essa pessoa vai te mandar mensagens. Vamos ver aqui vamos descobrir, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce pessoal. Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos ver se esse ser amado essa pessoinha vai te mandar mensagens. Gente, para você que escolheu aqui preste atenção se essa pessoa vai te mandar mensagem essa pessoa você essa pessoa tem uma história essa pessoa gosta de você essa pessoa tem amor por você pensa demais em você gostaria muito de estar com você no momento porém é uma pessoa muito orgulhosa não vejo essa pessoa te mandando mensagem eu vejo aqui uma energia muito ruim um afastamento um bloqueio tristeza essa pessoa não se encontra bem tá? vejo essa pessoa com muita dificuldade é uma pessoa que está sem segurança não está bem essa pessoa está muito no racional tá gente? é uma pessoa que está no racional está com muitas dúvidas na mente dela as dúvidas são muito claras aqui não sabe o que faz mesmo tendo mesmo tendo sentimento por você essa pessoa infelizmente não vai te mandar mensagem agora tá? eu vejo uma finalização aqui um ciclo findado houve um fim houve uma finalização aqui e vejo que essa pessoa não vai te mandar mensagem mas ela pensa demais em você ela tem sentimentos por você sim existe toda uma uma magia aqui tá? tem muitos sentimentos porém ela tem medo ela está com uma confusão mental muito forte se dependesse dela ela já estaria com você só que ela tem medo ela trava toda vez que ela pensa em até você ela trava entendeu? e isso faz com que vocês se mantenham esse afastamento aí pra algumas pessoas aí teve até magia uma terceira pessoa fez magia pra separar vocês mas não são todos os casos tá? na dúvida se você achou que não combinou com você ou você quer fazer uma consulta com a sua energia que dá pra ver mais coisas faça uma consulta particular whatsapp é o 2199 703 7548 2199 703 7548 fazemos fazemos trabalhos e feitiços em especialidade na área amorosa tem uma promoção pessoal onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico a resposta é via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar horário ok? fazemos desfazemos trabalhos feitiços em especialidade na área amorosa opção 2 a pedrinha branca se essa pessoa vai te mandar mensagens mentaliza a pessoa por favor e vamos ver se essa pessoinha vai te mandar mensagens o canal você já sabe é o enigma do oriente e eu sou Igor Silva vamos lá pessoal pra você que escolheu opção número 2 se essa pessoa vai te mandar mensagem pessoal mandar mensagem essa pessoa vai sim vai mandar mensagem pra tentar reverter uma situação que foi desagradável tanto pra você como pra ela pra tentar se reaproximar de você porque existe amor mas também existe muitas mágoas existe desgaste existe uma energia que está afastando essa pessoa de você veja que essa pessoa é uma pessoa que tem uma amizade por você gosta de você tem os sentimentos verdadeiros tem todo um carinho aqui essa pessoa é uma pessoa que vê que você é uma pessoa maravilhosa ela entende que você é uma pessoa que pode trazer pra vida dela sucesso uma energia boa uma vitalidade e isso faz com que ela queira você na vida dela porque tem um sentimento bom tem amor porém essa pessoa também é muito orgulhosa é uma pessoa ciumenta é uma pessoa que faz muita cobrança por isso tem toda essa energia negativa que trava a vida de vocês essa pessoa é muito insegura entendeu por isso ela age com imaturidade e por ela ter imaturidade ela vai mandar mensagem porém eu não vejo que demora um pouco porque ela vai temar e não te mandar mesmo sentindo todas as vontades aqui mas ela não vai segurar vai mandar mas não é em uma semana não é em duas semanas aqui eu falo de três semanas a um mês a dois meses tá mas manda mensagem sim pra maioria das pessoas aqui mas demora um pouco ok mesmo sentindo amor mas é uma pessoa temosa uma pessoa turrona tá bom não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso whatsapp é o 2199 703 7548 2199 703 7548 fazemos e desfazemos trabalhos feitiços especialidade na área amorosa tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico a resposta via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar consulta ok se inscreva no canal deixe o seu like e ative o sininho opção 3 se essa pessoa vai te mandar mensagens o canal você já sabe é o enigma do oriente eu sou Igor Silva e vocês são os melhores inscritos do canal do youtube é traz energia dessa pessoa pra cá vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens pessoal pra quem escolheu a opção número 3 também vocês estão separados estão afastados estão bem longe um do outro mas veja que essa pessoa é uma pessoa que quer trazer leveza essa relação quer trazer alegria quer acolher o melhor que esse amor pode dar essa pessoa tem amor por você também ela deseja sim não só mandar mensagem como deseja ter um encontro com você porque tem medo de te perder tem muito ciúme tem muita vontade de estar com você porque essa pessoa sente que você é uma pessoa que pode trazer um equilíbrio uma estabilidade para a vida dela essa pessoa já te vigia tá toma cuidado com o que você posta com o que você faz porque essa pessoa te vigia te observa demais é uma pessoa que está mais inteligente sabe o que quer e ela vai trazer uma movimentação na sua vida favorável vai vir toda uma mudança essa pessoa tem amor por você vai te mandar mensagem sim pensa demais em você esse distanciamento realmente está deixando ela triste e aqui a energia é muito forte para que vocês possam realmente sentar e conversar com clareza vai ter mensagem vai ter encontro tem saudade tem um mix de sentimento aqui você e essa pessoa ainda vão ter oportunidade de ficar frente a frente para poder conversar para poder ter um diálogo tá bom pessoal lembrando a vocês nós somos do canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce fazemos fazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa tá bom eu desejo para vocês um ano maravilhoso onde vocês possam conseguir todos os objetivos e gente mentaliza coisas boas manda para o universo coisas boas que vocês vão colher coisas boas tá bom o meu beijo um abraço a todos vocês que fazem do canal sucesso gratidão se inscreva no canal e ative o sininho e um beijo e um beijo e um beijo e um beijo